Vamos ver agora os números decimais. Nós temos aqui 6,75 dividido por 0,024. Como que eu efetuo essa operação, gente? Primeiramente, o que você vai fazer? Igualar as casas. Aqui eu tenho duas casas após a vírgula. E no outro lado eu tenho três casas após a vírgula. Não dá para efetuar a divisão desse jeito. Então, o que eu faço? Eu vou acrescentar um zero. Porque, como eu já falei com vocês de números decimais, se eu acrescentar um zero, não muda em nada. Primeiro eu igualo o número de casas. Agora eu tenho três casas após a vírgula. E aqui eu tenho três casas após a vírgula. Certo? Três casas aqui e três casas aqui. Agora sim. Esse é o primeiro passo, gente. Como que eu faço para dividir? Nós precisamos eliminar essa vírgula. Essa vírgula aqui vai atrapalhar a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e vou multiplicar ele por mil. Ou seja, eu vou andar três casas. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, eu vou ter o quê? Eu vou colocar a vírgula aqui. Vamos ter 6.750 dividido por 24. Agora fica fácil fazer a divisão. Certo? Então, galera. 6.750 dividido por 24. Como que eu faço? Eu vou pegar 67 dividido por 24. Dá por 2, não é? Porque 2 vezes 24 dá 48. Aí você faz de novo aqui no cantinho. 3 vezes 24 dá 72. 4 vezes 24, 96. 5 vezes 24, 120. 6 vezes 24, 144. 7 vezes 24, 168. 8 vezes 24, 192. 9 vezes 24, 216. Então, beleza. 24, 24. Dá por 2, não é? O número mais próximo que 3 passa. Passa de 67. Então, vai ficar por 2. 2 vezes 24 dá 48. Para 67, falta 19. Abaixa o 5. 195, certo? Qual o número que mais se aproxima? Aí você olha aqui no cantinho. Nós vemos o 6, não. O 7. 92. E o 9 passou, não é? Então, tem que ser o quê? O 8. 8 vezes 24 dá 192. Para 90, 195, falta quanto, gente? Falta 3. E abaixa o 0. Certo? Então, para 195, falta 3. Abaixei o 0. 30. 30 dividido por 24 dá 1. Para 30, falta quanto, gente? 1 vezes 24, 24. Para 30, falta 6. Acabou? Não. Agora, a gente vai colocar a vírgula, certo? 6 ali não dá para dividir. Eu coloco uma vírgula e abaixo um 0. Ficou 60. 60, qual o número mais próximo, gente? Dividido por 24? O número mais próximo é 2. 2 vezes 24 dá 48, não é? Porque se eu botasse por 3, dá 72. E aí passa. Então, vamos lá. Vai ser 2. 2 vezes 24 dá 48. Para 60, falta quanto? 12. Ok? E agora? Baixa-se um 0. Coloca um 0 aqui. Ok? E vamos ver o número mais próximo de 120. O número dá para o 5. Olha lá. É exato. 5 vezes 24 dá quanto? 120. Para 120, não falta o quê? 0. E a divisão está efetuada. Gente, então, resumindo. Primeiramente, o que a gente fez? Igualou as casas, certo? Tinha duas casas aqui e aqui três. Então, acrescentei um 0. Ficou três casas para cada lado. Depois, eu andei a vírgula ou multipliquei por mil. Tanto faz, gente. Então, você multiplicando ou andando com a vírgula, você vai andar uma, duas, três. Uma, duas, três. Aí, eliminamos a vírgula aqui. Porque a vírgula que estava aqui, ela foi lá para o final. E aí, você efetua a divisão normalmente. Esse é o processo de divisão por números decimais. Certo? E aí, eu e aí, você vai passar. E aí, eu e aí, eu e aí, eu e aí, eu e aí. Obrigado.